O Coringa é louco, 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 muito louco! Porra, respeita o Coringa, mané! É louco, pacará, pacará, pacará! Estamos falando por aí! No! Va, va, va! Venha, rapá! Nos eu tô passando por aí! Mas tu pensou que era impossível Hoje você me vim com medo Hoje eu me vim com medo É que no circo do pirão Não tem garima nem tamponha O que? Vai! Vai! É mais é pior que Satan! O que? É mais que eu vim com medo 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 Eu vim com medo Levanta os fuzils pro alto Quem manda não banha a noite Eu podia dar sonal na este caralho Mas é pior que o Satan! Eu vim com medo Ele me vim com medo Eu vim com medo A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai!! Aiva Chabão Aiva Chabão Aiva Chabão E ai o camarote Com camarote vou sem camisa É que os moleque da quebra está Aiva Chabão Aiva Chabão Mas não se parece com o Neymar Mas cano não é meu pediá Do lado nós vai descer É que o som é pesadão Só na leste só tem fila, vai A picadinha é de voz não Eu sou paixão, eu sou São Paulo E os fundarinhos mais Alô, quem tá falando é o médico de classe É no corte mais batazeiro Vai porque nós é os meninos Vai, nós é rede, nós é Olha o barato, é equipe Porque nós é os meninos Nós é os meninos Porque nós é os meninos Nós é os meninos Mas é Camaro, é R1 Mas é fazer em color Mas é o menino Mas é o menino Mas é o menino Vai, nós é rede, nós é Fora o barato atrás Cheque de bola Por quê? 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 Por quê Acho que hoje eu vou no estúdio E de rap só tiro Só que com nós é diferente Vai vacilona pega tu Se ninguém é devagar não pega eles É o bote da zona leste É o que? Só os três Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde A pista lêêêê Boa noite! Sobra leste A notícia sobre a aparência Do estilo de quem está dominando o Brasil Se você não conhece Vou lhe contar Aqui, aqui Começando pelo corte de cabelo Que é bem ousado Eles raspam do laço Deixam arrepiado Detalhes Eles pintam de... Quem são eles? Quem são eles? Quem são esses garotos? Que por onde passam Deixam raça E por onde passam Enorquecem o cabelo Os corações das meninas? Os corações das meninas Não é história É a mais pura realidade Gangue do curica Mais conhecida como Gangue do cabelo São os três São os três Três choques Liga pro bairro Uma chama de palma pro senhor Ae rapaziada Quanto mais alto nós cantar Mais um coroa dança Quer ver? Eu quero ouvir você Agora é minha feijão Vai! Puxa Cura 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 A morte quando tromba a nós, joga até a foice no chão O coisa ruim, larga o bridente, porque esse é o bonde do vilão Os meus esquinas sobrancelha, deixou meu rosto chabão É o bonde do getabu, do bonde do tramição E se tu vê tu não acredita, me diz é coisa de cinema Esse é a gang do curica, maior do teu problema Dos moleque, picadilha, que no estado dá trabalho No baile, não se requebre, canta tiro Eu vou te dar o papo reto, aqui com nós é o seguinte E se correr o bicho pega, e se ficar o bicho foda Avisa pro Brasil inteiro, que aqui o derrotete E geral tá ligado, o derrotete é novo, o derrotete é novo É o Coringa Mané, vai, 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 vai Aí é o Coringa Mané, de novo, o derrotete é novo, um, um Coringa Mané, nós é o terror dos sete mares E toda lancha aumenta o som, porque no time do Coringa Nós flasca o barão com a mão Aqui é só funk neurótico, que explode os alto-falantes E só no primeiro verso, treme, causa de tsunami Não são Zé Politico e nem ator de novela O nosso naipe terrorista é o que conquista toda Não sou Luciano Hulk e não sou Ike Batista Mas também conto de milhões e ando Nós tiramos onda na favela e no território dos playboy Então máximo respeito, porque o veneno é nós Até diretor de filme chegou a uma conclusão O papel de vilão é nosso, é o terror e ação Porque quando o bagulho é bom, cê recebe o aplauso da plateia Porque desagreditou, brincou com o papel de Princesas, maravilhosas, muito belas, muito lindas E o papel de romance, mas só Matamos, bicho papão, coisa ruim, o lobisome Se liga, zona leste, aqui o terror de Quem sabe quem já vai Aqui é purista, caramba, vai O terror de É purista, caramba, vai O terror de É purista, caramba, vai É que as meninas é o terror É que as meninas é o terror E pediu o sartamacinho A tarequina, pago É a do tarequim de Moran Elas usaram aqui de Moran Encontrou mil galerias E aparelho E olha o chão A mina troca boa ideia E se tiver namorado E quadro, centro, baile Se caso tiver solteira Porque nós tem ideia pra trocar E hoje cê tá maravilhosa Eu, Moreno, naip É que as meninas é o terror É que as meninas é o terror E pediu o sartamacinho É que as meninas é o terror E pediu o sartamacinho É que as meninas é o terror Tudo nas melhor man E se você não acreditar Eu quero P.G.A É piado P.G.A 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 É piado P.G.A 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 Eu quero P.G.A 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 Só quem fecha com coringa, por favor, levanta a mão Só quem fecha com coringa, por favor, levanta Os inimigos do batimá, polícia do chão, é piar É o que? 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 Tchau, tchau.